Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM ainda rouco e seja muito bem-vindo. Hoje tem jogo do Lion, vamos lá trazer três assuntinhos rápidos pra você começar o seu sábado muito bem informado. Pedro Raul tá fora? Confira as últimas informações do Goiás que enfrenta o Fortaleza. E mais, Leão tem novo prejuízo financeiro e o técnico Juan Pablo Voivoda fala sobre agitação na beira do gramado. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, pra pôr o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como é o Valente da Vinheta? Vamos lá trazer três assuntinhos rápidos pra você começar o seu sábado, dia de jogo do Leão, muito bem informado. E é o seguinte, Fortaleza sofre novo prejuízo financeiro por problemas de torcedores na Arena Castelão. Deixa eu trazer aqui duas matérias pra tela pra você entender do que eu tô falando. Olha só, árbitro relata objetos jogados no campo em Fortaleza e Flamengo. Leão registra BO. Pois é, meus amigos, durante as comemorações dos dois gols do Flamengo na derrota por 3x2 para o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, alguns objetos foram arremessados por torcedores do Leão na direção dos atletas rubro-negros. Após o jogo, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza relatou o ocorrido na súmula da partida. Segundo o relato do juiz, alguns dos objetos arremessados em campo foram copo vazio, lata vazia, chinelo e garrafa plástica. Durante as comemorações dos gols do Flamengo, que ocorreram aos 31 e aos 49 do primeiro tempo, foram arremessados pela torcida do Leão, que se encontravam atrás de um dos gols, objetos em direção a esses jogadores. Dentre os objetos arremessados estavam copo vazio, lata vazia, chinelo e garrafa plástica, disse o árbitro. Os responsáveis por arremessar os objetos mencionados anteriormente foram identificados pelo Fortaleza. O supervisor do Leão do PC, Júlio Manso, entregou um BO, onde constava os nomes de Francisco Alciele Alencado Nascimento e Regina da Silva Lima e o árbitro também colocou isso na súmula. E mais, Castelão teve 134 cadeiras quebradas na partida, meus amigos. Foram identificados assentos danificados em oito setores diferentes, inclusive no de visitantes. Porém, a grande maioria foi quebrada por tricolores. Pois é, a depredação causou um prejuízo de R$ 62.021,90 ao tricolor. A própria torcida do Leão foi responsável pela maioria dos danos causados, já que apenas 11 cadeiras quebradas estavam nos setores destinados à torcida do Flamengo. A contagem feita identificou assentos avariados ainda nos setores Superior Sul, Inferior Sul, Superior Central, Bossa Nova, Prêmio e Especial. No começo de setembro, o Fortaleza já havia divulgado que tinha uma dívida superior a R$ 1 milhão com cadeiras quebradas somente na temporada de 2022. Vale ressaltar que cada assento custa R$ 462,85. Pense numa cadeira cara, meu amigo, pra gente tá quebrando, viu? O gerente de operações de jogos do clube, Regis Aguiar, explica que além do prejuízo financeiro, o clube pode pegar punições pesadas pelo vandalismo praticado nas arquibancadas. Abre aspas aí pro Regis, ó. Esses atos só prejudicam ao clube e ao espetáculo como consequência. Uma vez que não sendo identificados os seus atores, as funções são severas, tais como perdas de mando de campo, jogos sem torcida, multas pecuniárias e demais do gênero. Identificação dos infratores. Por meio do circuito interno de câmaras do Castelão, a equipe de operação do evento e a polícia militar tentam identificar os responsáveis pelo depredamento do estádio. As imagens são analisadas no centro de controle operacional. Os indivíduos são autuados pelos policiais e levados até a delegacia de plantão, que funciona dentro da praça esportiva. Um delegado e um juiz de plantão no local, os procedimentos necessários são feitos e, dependendo da gravidade do delito, são presos em flagrantes e encaminhados à delegacia plantonista mais próxima do Castelão. Segurança e servidores particulares contratados para os jogos também ajudam na identificação dos vândalos. Pois é, rapaziada, um prejuízozinho aí financeiro mais um, né? Só aumenta aí a conta do Fortaleza, complicado demais. Temos que tentar ao máximo evitar esses problemas aí, principalmente com assentos que custam tão caro, né? E ó, vamos falar sobre o técnico Juan Pablo Voivoda, porque ele falou sobre a agitação na beira do campo e já projetou o Fortaleza contra o Goiás. Que jogo vai rolar hoje, né? Voivoda fala sobre a agitação na beira do campo e projeta o próximo jogo do Fortaleza. Foi um jogo vibrante. Eu acho que o espectador, que não era torcedor do Flamengo e nem do Fortaleza, puderam desfrutar deste jogo. Eu estava muito perto do campo e nessa situação, a paixão que tem a bola do futebol, eu vivo esses momentos, é algo que nasce, eu não planejo. Essa partida eu vou entrar no campo, isso vai acontecendo minuto a minuto, como está ficando o jogo. Eu estava assistindo um jogo que sentia que o Fortaleza poderia ganhar. Por isso ele ficou maluco ali após o gol da vitória. Muito legal o Voivoda, enlouquecido e já focado no jogo de hoje contra o Goiás. Ele disse que os três pontos servem muito, mas esses três pontos são iguais aos próximos três que estarão em jogo. Então a nossa mentalidade tem que ser essa. Nós necessitamos de pontos e para consegui-los temos que fazer nosso comportamento, como fizemos contra o Flamengo, com concentração, comportamentos ofensivos, defensivos e fazer uma partida inteligente, mas com essa atitude que o time demonstrou, enfatizou o Voivoda. E o Goiás, hein? Como é que chega o Goiás para essa partida de hoje, meus amigos? Vou trazer o meu parceiro Guilherme, vai trazer as informações aí do Goiás, ele que esteve ontem à noite em live com a gente. É nós, Guilherme. Fala aí para nós como é que chega esse Goiás. Pedro Raul, joga? Fala, galerinha do Expresso Tricolor. Guilherme Sampaio, Sampa Mita aqui do Sintonia Esmeraldina. Saudações Esmeraldinas para toda a torcida do Fortaleza. Estou aqui para falar que como chega o Goiás para o jogo. Goiás e Fortaleza, às 19h, no estádio Aile Pinheiro, a nossa saudosíssima Serrinha. O Goiás chega com dois desfalques certos, né? Ausências aí de Vinícius e o zagueiro Caetano, né? O atacante Vinícius e o zagueiro Caetano seguem fora do time do Goiás, né? Retornam para o time Pedro Raul e Sávio, né? O lateral esquerdo que ficou fora do último jogo por suspensão. Também Pedro Raul, atilheiro vice-atilheiro do campeonato com 15 gols, né? E esperanças de gols do Goiás. Dadá é dúvida. Provavelmente deve iniciar no banco de reservas. Trazer aqui a provável escalação do Goiás. O Goiás deve trazer a campo o goleiro Tadeu, o lateral direito Maguinho, a dupla de zaga composta por Lucas Halter e Reinaldo, Sávio na lateral esquerda. Auremi, Matheus Salles e Diego ali fazendo a volança no meio campo. E Marquinhos Gabriel, nosso camisa 10, nosso armador. E no ataque Renato Júnior e o artilheiro Pedro Raul. O Goiás chega assim a campo. O Goiás que vem de derrota em casa também para o Botafogo na quarta-feira. Perdeu por 1x0. O Goiás vinha em uma sequência invicta de seis jogos. Quebrou ela perdendo para o Botafogo. E tenta se reerguer aí buscando a vitória contra o Fortaleza. O Fortaleza que é um adversário histórico do Goiás bem complexo. O Goiás apenas nunca... Tem três vitórias em toda a história contra o Fortaleza. E amanhã tenta mudar essa escrita trazendo uma vitória e vencendo aqui. Se afirmando novamente aí. Quem sabe na briga por uma vaga na Libertadores. O Goiás que já está praticamente livre aí do rebaixamento. Amanhã um jogo muito importante para as duas equipes. O Goiás ganhando. Abre novamente 10 pontos para o Z4. Se perder o Fortaleza se aproxima. Passa o Goiás e deixa o Goiás ali um pouco mais perto da zona da Negola. Apesar de que o Goiás já está um pouco à frente aí do Z4 hoje com sete pontos. Então expectativa de um bom jogo amanhã na Serrinha. Expectativa de bom público também. Então esse do Goiás que tem aí média de nove mil pessoas por jogo. A capacidade do Estrada da Serrinha é de 14 mil pessoas. Então expectativa de casa cheia. Um bom jogo e saudações esmeraldinas. Obrigado aí galera do Expresso Tricolor. Está aí as informações do Goiás com o Guilherme lá do Sintonia Esmeraldina. Se inscrevam lá no canal. Tamo junto Guilherme. Valeu rapaziada do Goiás. Bom moçada é isso. Um videozinho rápido. Se você curtiu já sabe. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. E claro. Deixa a tua opinião nos comentários. Que o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra a partir das cinco e meia no nosso pré-jogo e o pós-jogo logo na sequência. Os links já estão criados. Ativa o lembrete. Valeu. Falou. Tamo junto.